Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom galera, a gente traz mais notícia sobre o canal Ivan Borgatti e a treta e a confusão com a dona Nena, que infelizmente foi manipulando o seu Zezé e seu Ivan foi lá para conversar com ele na segunda vez. Na primeira tentativa ela pediu para o seu Zezé não gravar, pediu para o seu Zezé não conversar com o Ivan Borgatti e na segunda vez ela chamou a polícia para o Ivan Borgatti e proibiu o Ivan Borgatti de fazer vídeo de falar com o seu Zezé. E a canalice galera, a canalice, a safadeza, não tem idade. Não tem idade e quando a pessoa é descarada, quando a pessoa é descarada, não tem idade. E aconteceu com o seu Zezé e com o seu Ivan Borgatti, onde essa Nena, que eu pensava que era uma mulher direita, que era uma pessoa séria, mas infelizmente aí só queria abusar do seu Zezé, manipular e deixar seu Zezé contra as pessoas que estavam ajudando ele no momento mais difícil. E essa Nena aí, muito interesseira. Eu já percebi logo nos inícios dos vídeos, eu já percebi ela diferente nas conversas, nas contradições, já com interesse nas coisas que seu Zezé estava ganhando, nas doações. E eu percebi logo o interesse nessa senhora que foi desmascarada pelo seu Ivan Borgatti que está de parabéns com o canal trazendo toda a verdade. Galera, qual a sua opinião? O que o seu Zezé deve fazer? O que o Ivan Borgatti deve fazer? Deixa aí a sua opinião, quero saber o que vocês acham. Na minha humilde opinião, ele tem que tirar o seu Zezé e colocar em outro canto, ou então tirar essa Nena, de forma da lei, da casa do seu Zezé e colocar ela de volta para os seus parentes. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião nos comentários aqui abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado.